Com o pão de Santo Antônio nunca faltará o que comer. Essa é a fé de muitas pessoas que compareceram na Catedral de Piracicaba para receber essa bênção. Além da fé, existe a tradição de compartilhar, que começou quando Antônio, comovido com a pobreza, distribuiu todo o pão do convento em que vivia. No caso, o pão de Santo Antônio, ele deve ser apenas um pedaço de pão que você come ou leva para casa como uma devoção. É muito mais. Ele tem um significado profundo no sentido da partilha, da solidariedade, da justiça, da abertura para os outros. Interesse de que trabalhemos para que todos tenham o pão de cada dia na sua mesa. Enfim, ele é rico em simbolismo. Aproximadamente 1.500 fiéis foram à Missa da Bênção. Mas do lado de fora, mais pessoas esperavam pela entrega dos pães. Lilia foi garantir o seu para compartilhar com a família. Nem que seja um pedaço para cada um, mas eles vão comer, sabe? E é isso, é uma fé que a gente tem. Já a professora Silvia vai dividir o pão com os funcionários do prédio em que mora. Corteira, recepcionista e aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de vir, a gente corta nem que seja um pedaço e ficam muito agradecidos e ainda aguardam para ter bastante fartura durante o ano. Mas a tradição nesse dia vai além. A fila para comprar o bolo de Santo Antônio chegava a virar a esquina. As crenças são várias. Uns acreditam que o santo é casamenteiro. Mas o padre Sérgio explica que essa cultura é mais popular e não religiosa. De que é o santo casamenteiro, que quem achar uma medalhinha no bolo ou imagem de Santo Antônio consegue arrumar um casamento. Mas isso faz mais parte da lenda popular do que propriamente da história de vida de Santo Antônio. Para Estela Mares, o bolo é para festejar o padroeiro de Piracicaba. Como eu falei, Santo Antônio é um santo muito importante. Então a gente tem aqui vir mais, comprar e compartilhar do bolo também, né? E a gente come, a família, todos os amigos, a gente distribui. É isso que é importante. Célia levou três pedaços para casa. Assim, mostra aos mais novos a tradição franciscana. Santo Antônio é franciscano e eu também sou franciscana. Então a gente gosta, gosta de seguir mesmo a tradição. A venda do bolo de 4 mil quilos começou às 5 horas da manhã. Foram aproximadamente 20 horas de trabalho para a montagem do bolo aqui no local de venda. Um bolo tão grande assim rendeu 4 mil pedaços para serem vendidos e assim manter a tradição. Seja com o pão ou com o bolo, os fiéis seguem a tradição de Santo Antônio e levam essa fé por muitos anos.